Meus, me permitam, só para eu entender melhor, o que é esse sistema de comunicação entre os pobres que você já falou algumas vezes? Eu gostaria de sentir isso mais palpável, porque eu não percebo isso. Você quase me amudece com essa afirmação, mas como foi quase, eu vou tentar de responder. Nós temos um mundo da informação, que é verticalizada. A informação, ela tende a preocupações pragmáticas, ela tem alguns centros frouxos, que são o grande comando do mundo hoje, na medida em que o mundo hoje é movido pela violência da informação, juntamente com a violência do dinheiro. Mas os homens juntos criam outra coisa, através da emoção. Quer dizer, a informação, ela se dá como um produto da razão, da chamada razão, da racionalidade, que é a racionalidade do mais forte. Enquanto que a emoção, ela permite a comunicação, e ela gera emprego, ela gera atividade. Só que nós não trabalhamos isso no nosso cotidiano universitário, não é outra coisa. Nós trabalhamos porque a mídia nos manda trabalhar. E gera massacres sociais também a emoção, não é professor? Como? A emoção. Sim. E a forma colocada dessa forma abstrata, ela gera até massacres raciais, étnicos, de Yugoslávia, Purúndia, Uganda. Também, mas isso é o próprio da história. Eu creio que eu prefiro olhar para aquilo que está contando para o futuro. Os massacres, sempre houve, o que nunca houve, foi, digamos, um mundo governado pela informação, e contrariado pela comunicação. Eu acho que o que é extraordinário nesse mundo, deste fim do século, sobretudo, o que faz a importância da vida urbana, é essa produção, a partir de baixo, de algo que é revolucionário, no sentido de que os pobres acabam por ver mais o que o mundo está sendo. Nós não temos muita forma de ver o mundo, porque nós estamos contentes com o nosso conforto, com os nossos diversos confortos. O conforto do nosso bairro, o conforto do nosso consumo, o conforto das ideias estabelecidas, que tudo isso é um trave à produção do conhecimento e um trave à produção do futuro. O futuro está lá embaixo. Mas o pobre é naturalmente sábio, assim, a sua determinação abstrata? Ele é sábio... Por que é abstrato? Por que o pobre é abstrato e eu não sou? Mas o pobre em abstrato sempre é sábio? Mano, ele sempre é sábio, porque ele conhece a experiência da escassez. Então, vamos lá.